Comissão C, Parlamento Nacional, Lei de Dúvida, Presidente da República, promulga o Orçamento Geral do Estado, Rihon Rua, Ruanulo, Recém-Lima. Presidente da Comissão C, Parlamento Nacional, Lei de Trata, Finanças Públicas, Deputada Sede Lise Faria dos Santos, Fiar Catec, Presidente da República, José Ramuz Horta, C, promulga o Orçamento Geral do Estado, Tine Rihon Rua, Ruanulo, Recém-Lima, Nian, mas que deputado Ciro, se bancar a oposição, vota contra. Deputada Ney informa, a Fuencomissão C aprova redução final, no entrega-ona para o Presidente do Parlamento Nacional, Fernanda Lai, no neto e horário, se apresenta para o Presidente da República e a segunda semana. O repago é possível Rinpoche para o Presidente do Perno Universitutico, que já mudou o Corpo Perú, para o Presidente de Havana e a Trata, O orçamento geral do Estado tem no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. O orçamento geral do Estado tem no Rio de Janeiro, 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 no Rio de Janeiro.